Porque você sabe de tudo, não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você, passo o meu tempo te adivinando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo